Oiê! Oiê! Neste... Fala... Ele tá se vendo na cama, ele fazendo careta... Fala... Quem é esse? Não... Quem é esse? Gabriel, Gabriel... Fala... Eu sou o Gabriel... Fala... Não, não, não... Eu sou o Gabriel... Fala... Quem que é esse? Quem que é esse neném? Você é meu neném? Como é seu nome? Gabriel! Você é o Gabriel? Como que é? Gabriel! Seu neném é da cor? É claro que eu sou... Te amo, tá? Tá... Quantos aninhos o Gabriel tem? Faz dois... Já vou... Já vou... Quantos aninhos? Ih, nem cabe na tela... Quantos? Isso tudo? Você tá velho, hein? Meu amor voltou! Meu amor voltou! Meu amor voltou!